Fala aí galera, canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo. Galera, hoje eu vou estar falando a respeito do pré-hormonal da Screen Labs, o Dark Alpha. Será que é bom? Será que vale a pena? Pra que serve cada coisa? Como utilizar? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí. Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando a respeito de Dark Alpha 1 pré-hormonal. O que que ele é isso? Galera, então você fica despreocupado que não é um esteróide anabolizante, não vai desigular teu eixo hormonal, não vai atrapalhar menstruação pra mulheres, anticoncepcional, mudar a voz, nada. São vitaminas e minerais que vão ajudar a aumentar a sua produção hormonal naturalmente, o que você já tem, até manter o que você já tem, tá bom? Vamos dar uma analisada na composição pra vocês verem comigo, tá? Ó, ele vai vir nessa caixinha, eu vou abrir aqui pra vocês, ó. Ele vai estar aqui dentro, o potinho. Tá bom? É esse potinho aqui, beleza? Ó, na composição dele, galera, a cada duas cápsulas que você utiliza, vem 60. Dura exatamente pra 30 doses, tá? Terão 250mg de magnésio, 28mg de zinco e 11mg de vitamina B6, que é a formulação dos MA, até com uma composição um pouquinho mais alta. Geralmente, por exemplo, tem 7mg de vitamina B6, bem menos zinco, bem menos magnésio. Então, é uma composição bem legal de ZMA que ajuda na recuperação muscular. E vai ter o grande diferencial que é o boro, 8.86mg. Hoje, o máximo que a Anvisa permite são 8.9mg. Então, tá no limite aqui de boro também, que ajuda a aumentar seus hormônios de crescimento, testosterona, de forma natural, tá? Então, galera, um pré-hormonal muito interessante. Qualquer tipo de pessoa pode utilizar. A empresa é uma empresa muito boa, já falei sobre outros vídeos aqui no canal. Vale bastante a pena. Tá saindo numa faixa aí de R$100, mas tem um cupom de desconto aí que dá mais 10% pra vocês. Então, você vai descontar mais uns R$10, R$12, dependendo da promoção, do valor que vai estar no dia. Mas fica mais ou menos nessa faixa de R$100, tá bom? Eu vou deixar aí, na primeiro link da descrição, o site oficial pra vocês. Vou deixar também o cupom de desconto que dá 10%. 10% independente do que você vai comprar. Tem um pré-treino muito bom lá também, um dos melhores que você vai encontrar no Brasil, tá? Tá tudo lá, dá uma conferida que ficou bem bacana, tá? A melhor maneira de você utilizar são essas duas cápsulas. Ou depois do treino, ou antes de dormir. Porque são dois horários de picos de hormônio de crescimento. Enquanto você tá dormindo, ou depois do treino. Então, fica legal você tomar. E pode tomar todos os dias, tá? Dia que treina, dia que não treina também. Mantenha a rotina ali pra você ter um resultado melhor, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!